Nós temos que reformar a economia brasileira e vamos dar prioridade, evidentemente, aos temas econômicos que possam exatamente colaborar no sentido de devolver a competitividade à nossa economia, melhorar o ambiente de negócios, aprimorar a segurança jurídica. O Brasil precisa muito disso porque isso tudo, ao final, vai devolver a confiança dos agentes econômicos. Legenda Adriana Zanotto